Por que você tirou o Vitor Roque e quando vai trazer de volta? Tirei o Vitor Roque, não, senhor. Foi pago 4 milhões e meio de euros num jogador de 16 anos. Foi uma baita venda do Cruzeiro. Uma baita venda do Cruzeiro. Se aparecer os 4 milhões e meio pra um jogador de 16 anos, provavelmente a gente faz também. O que acontece é que depois o Vitor jogou muito e nós fizemos uma venda absurda, a maior até então no futebol brasileiro. Tinha um diretor lá, bom, lá no Atempranense, que fez isso. Então, é isso. Agora, foi tratado com profissionalismo. Já disse isso, vá ver, não vou mudar porque eu tô aqui. Quem procurou a minha pessoa foi o Cruzeiro que me procurou. Foi o Ronaldo e o Paulo André que me ligaram. Eu encontrei com eles em Madri um mês antes e aí lá no escritor do Ronaldo lá falando, falei, ó, pô, aquele menino seus é bom pra caralho, Vitor Roque, é bom pra caralho. E aí eles me ligaram, pô, nós temos que pagar aqui uns trans, é bando, não sei o quê, pô. Dá pra você comprar, foi com 40, foi, vou no Petralho. Quando eu fui no Petralho, apetar a liga pro empresário dele, vê, aí que eu fiquei, pô, a multa é tanto. Aí ficou essa discussão que tá ainda lá, discussão júri, quem vai definir isso aí é o juiz. Tem um processo, né? Tem um processo. E o Cruzeiro tem um direito, assim como o Atlético, também teve o direito de comprar e achou que não tem nada a ver, quem vai definir isso é o juiz. Então, assim, tratei profissionalmente aquilo. E se não é o Atlético Paranaense, era outro. Era outros. Aí não cabe a mim analisar, porque eu não tava aqui, aí cabem vocês. Por que que perdeu o Messinho? Por que que perdeu o Entraço, né? Porque esse aí foi comprado. Por que que ele saiu, então? Entendeu? Porque isso partiu deles pra mim. Agora, essa discussão, se o contrato tá certo, não tá certo, se pagou o FGTS, se o Messinho foi embora porque não era como formador. Ah, amigo, aí desculpa. Aí é o seguinte, o mercado ia levar. Não é o Atlético Paranaense, o mercado, qualquer outro ia levar. Então, eu vou fazer outra pergunta. Cruzeiro não corre mais esse risco de perder atletas, assim. Tipo assim, igual o caso do Estevam. Eu vou falar uma coisa que eu escutei do empresário. Aí vocês vão ligar pra ele perguntar. Falei, é curto que você conversa. Eu escutei do empresário dele. Falei assim, ó. A não permanência sua na escolha lá atrás do Paulo André, do Ronaldo, custou um bilhão ao Cruzeiro. Porque se você... Tô falando que eu escutei do André Cury. Se você está lá, a chance do Messinho e do Itoxai era nula. desse do jeito que foi. Do jeito que foi que eu tô falando isso. Era nula. Podia até sair. Mas de outra maneira. De outra forma. Aí vem o quê? O respeito profissional que tem com todos. Sabe? É isso que eu busquei fazer na minha carreira desde quando eu trabalhar na América. Ter respeito de olhar no olho e os caras ter o respeito. Peraí. A briga não é com o Cruzeiro. Eu vou brigar com o Matos. O cara ainda tem mais 20 anos isso aqui. E quantas vezes me tratou bem? Quantas vezes foi correto comigo? E eu vou fazer isso com ele? Isso já aconteceu. Até pra Anaens meu eu tava perdendo o jogador lá. O Beto Lu me ligou. Não vou tirar por causa de você. Agora isso é si, né? Eu não tava, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas muito provavelmente não. Aonde eu quero chegar com isso? Que provavelmente não. Mas não significa que a gente não tem problema. Nós tava renovando o menino da bala e o cara pedindo horrores lá. E a gente teve que apertar e resolvemos. Mas pode acontecer algumas coisas sim. Porque a gente não controla tudo, Getra. A gente não controla tudo. Não tem jeito de controlar tudo. É ser humano, é família, é empresário, é a cabeça do cara. É muita coisa pra você controlar tudo. Hoje teve uma renovação maravilhosa que é o Kenji, né? Até 2028. Você não controla tudo. Algumas coisas você controla outras não. A gente tem que ser profissional e tá lá agora. Por exemplo, quando eu cheguei no Cozé eu vendi o Gabriel Pumila, lembra? Lembra? Eu queria renovar ele. Não teve jeito de vender por 500 mil euros. senão eu ia perder de graça. Acabou que não teve uma carreira que todo mundo imaginava. Mas tô te dando o exemplo que a gente tentou renovar e não foi possível. Ele não quis. Então isso aí acontece. Pode acontecer. Nessa situação dele aí lá no Barcelona... Vai passar por cima da gente, então. Beleza. Dimindo, Pelourenço. Beleza. Se quiser, vamos comprar. Se quiser comprar, vai comprar. Eu não tô falando isso. Pra ter ninguém foda lá nem nada. Mas os caras sabem com quem mexe. É. Né? Com, porra... A história te leva a isso. Pelourenço. O cara vai querer comprar uma briga com Pelourenço, amigo? É diferente. É desnecessário. Desnecessário. Pode até sair, mas senta a bunda aqui e vamos negociar. Entendeu? Então... É isso. É justamente sobre isso. Do jeito que foi... Do próprio... Messinho. Ele foi embora. Perdão. Não, porque o Cruzeiro pagou. Até pra mim pagou. Se foi pouco ou muito, eu deixo pra vocês avaliar. Mas estava lá e foi pago. Nessa situação aí, você não tentou ele emprestado aí no Barcelona agora? Não. Assim, a gente sempre conversa, né? Mas já sabia desde o primeiro momento que a intenção era ficar lá na Europa. Não teve agora. Cruzeiro tá aberto. a todos os grandes jogadores. Se for dentro daqui da necessidade técnica e dentro da questão financeira, o Cruzeiro tá aberto a tudo. Vitor Rocha ou outro qualquer. E vem pra cá e vem. E vem feliz da vida e vai jogar pra caralho. E pronto. Se acontecer um dia, vai ser assim. Ô, Matos, a gente sabe... Se a torcida vai abraçar. Botou a camisa, amigo. Abraça. Sem dúvida. A gente...